Os procuradores do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, INEP, apresentaram hoje à Justiça do Ceará alegações contra o cancelamento do Exame Nacional do Ensino Médio. O MEC cancelou a prova de 639 estudantes do Colégio Cristos de Fortaleza porque questões da prova do Enem já haviam sido aplicadas em pré-testes realizados pelo próprio Ministério em outubro do ano passado. Segundo o INEP, o episódio ocorreu de forma localizada e o Instituto ofereceu aos estudantes a possibilidade de refazer o exame nos dias 28 e 29 de novembro.